O SENSEPAN recebe antenas de comunicação satelital. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia recebeu novas antenas de comunicação via satélite transportáveis. As antenas serão disponibilizadas aos órgãos parceiros do SENSEPAN para emprego em operações de combate a crimes ambientais da Amazônia. O equipamento foi desenvolvido por técnicos da Telebrás e visa atender os órgãos que necessitam de conexão à internet em locais isolados. Cada vez mais a gente está imbuído dessa questão ambiental, porque repercute na defesa da pátria, mas que também nos traz uma outra consciência, que é essa consciência do verde, que agora o Ministério da Defesa inclui na sua pauta prioritária de sustentabilidade. A CIDADE NO BRASIL